E aí pessoal, beleza? Então como eu já estou falando em todos os vídeos, todos os dias, todos os dias, irei fazer vídeos de uma hora reagindo a compilados de batalha de rima. Então será um react de uma hora de batalha de rima, projeto 60 dias. Então bora lá reagir as batalhas, vai se inscrevendo, deixando o like, então só bora rapaziada. Vem de boca, juniors, você sabe como faz e eu vim unir, cê tá ligado que eu te mostro o style free, e é por isso que eu só faço RP pra não ter, senão pra diminuir. Você disse que eu não tenho ajuda do peixe cu, eu até chamaria meu parceiro peixe cru, mas hoje em dia eu mudei o translado, tipo meu ego inflado te machuca um baiacu. Cê acha que eu sou um tipo de peixe, não preciso de peixe, muito menos de GR, você tá ligado que eu trouxe outro CPF, daquele tipo que suas rimas não interferem. Minhas rimas não interferem, só que do mesmo jeito cê é um otário, cê pode se tornar um baiacu, cê venenoso, mas nada adianta seu veneno se tiver preso no aquário. Não vai adiantar nada, do mesmo jeito você tá na grade, sabe por que eu sou inteligente? Mano, tem vários mano que são inteligentes e tão presos, isso pro sistema é indiferente, certo? Agora eu mostro meu valor, minha rima agora eu vou compor, realmente eu tenho uma semelhança lá com o rio, porque eu nunca parei, eu sempre fui um corredor. E eu nunca vou parar, mano eu nunca vou desistir, porque cê sabe que cê tá de touca, como o baiacu na verdade eu sou diferente, como você tinha dito, meu veneno tá na boca. Seu veneno tá na boca e disse que não tinha veneno, por isso que sua rima é um subsídio. Mano, é tão difícil, olhar essa porra como um assédio, minha mente perlotada de parcela de um presídio, como você é brasileiro, por isso que cê é fraco. Você disse que o veneno não tá no assunto, baiacu não tem veneno dentro de um aquário, a não ser que esse otário esteja lá preso junto. Na verdade você só ramelou, por isso que você não é cabuloso, sua analogia é o sistema penitenciário, eu sou um federal, menos gente, mais perigoso. É assim que fusona, cuzão, porque você sabe que suas ideias tá de blefe, minha cela não é super lotada, só que eu tenho a mente milionária, meu plano é STF. Seu plano é STF, o meu é de Mosef, e não desse tal lazer de chefe, e dessa você não esquece, que eu trouxe a rima de maluco, como um jogo de truque eu sempre ganho usando blefe. Mas, eu não preciso falar sobre cela, na verdade mano eu falo sobre essa sala, porque naquela porra meu parceiro é a luz de vela, e hoje eu te garanto que cê toma a luz de vala. Na verdade, o seu jogo não é de blefe, o seu jogo é mais enganado, o seu jogo é de um baiacu, que acha que cê é mais do que é, por isso que seu ego tá inflado. O meu jogo nunca foi de blefe, o meu jogo sempre foi de ser mais verdadeiro. Não enganar minha mãe, não enganar ninguém, não enganar o sistema, não enganar os meus parceiros. Não enganar os seus parceiros é o mínimo, então não se orgulhe, por isso que eu espero que na borbulha borbulhe, te jogo lá no lago da pompulha, e cê tá ligado que eu sou a agulha. Antes que eu perfure, eu vim matar você, eu trouxe a RAP, por isso que pra mim cê é um otário, e é tão desnecessário, que realmente eu sou um baiacu, esses dias chegou um peixe perdido no meu aquário. Mas não tem como cê ser o dono do baquário, seu peixe, na verdade você é o patrimônio, por isso que sua mente tá presa e ela tá no peixe. E cê quer falar da agulha como algo ruim? Na verdade minha agulha é de tatuagem, ela pode ser dolorosa até no começo, só que no fim das contas você vai enxergar minha arte. Eu tô forte, hoje eu lamento, pra você, eu vou entregar só 70%, como eu disse eu sou tipo um motor, sentindo o odor é só o aquecimento. Mas eu não deixo o esquecimento, cê sabe que eu trouxe outro momento, eu sou como o líder em movimento, pra você é pronto atendimento. Meu entendimento é tão rápido que eu me sinto um cacto, você não pega, cê não sente impacto, cê tá ligado, eu passo rápido. Eu tô me lapidando todo dia, como se eu fosse um diamante bruto, eu tô adaptando todo dia, como se eu fosse um camaleão. E a cada minuto eu entro em todo lugar, sabe que é que eu me concentro, a sua mente eu adentro. Seja na norte, seja no forte ou seja no centro, mas eu só vou mandar a última rima pra acabar com o seu movimento. Cê disse que seu passar vai dar merda, mas sempre dá merda toda vez que eu entro. Não dá não, falou que ia usar 70 da sua rima, é a mesma coisa que cê falou de aquecer no motor aqui na disciplina. Então vou falar do seu ataque, 73% da sua rima, isso que dá colocar no motor etanol que se é movido a gasolina. Tá tudo bem, falou de vaso sanguíneo, isso mostra como na batalha o JP já entrou em declínio. Mas você não devia olhar o meu vaso, você devia cuidar do seu mental, porque você focou muito no meu e teve ataque vascular cerebral. Nessa batalha adivinha quem vai perder, se é o acidente vascular cerebral, perdeu a vc. Meu sonho é ruim pra você, com isso não me comovi, escrevi porque eu precisava me expressar, não porque cê queria me ouvir. Eu não sei se você precisava, minha mente talvez defecava, mas eu tava falando de tudo aquilo que minha alma precisava. O meu sonho é formar a expressão, porque eu tô acostumado à pressão. Eu tô me lapidando e que eu sou diamante da lama, eu ouvi uma visão. Você sabe qual era a promessa, hoje eu vim ser a realidade. Você tá entendendo e como me sinto um apocalipse, a calamidade, eu quero beijá-la em meio ao equilíbrio. Cê percebeu que eu quero viver, minha pior fase em um passamento e não culpa na mapa que eu quero viver. Essa aqui é a parada, meu mano, cê sabe que sua mente vai virar. Eu tô te mostrando qual que é a grande diferença entre viver e respirar. Você já mostrou toda a diferença entre viver e respirar. E agora eu mostro a diferença pra você entre ver e enxergar. Você não falou sobre o tapetão, mas eu vou te pôr no seu lugar. Eu sou um gênus, não sou ladinho, porque aqui eu nunca deixei a desejar. Sempre faço isso acontecer, sem tapetão para eu vencer. Se eu ganhar batalha de forma justa, aí foda-se o STJD. Então hoje não dá pra você, porque eu já sei como funciona a vida. Você falou que deixaria sem coagular todas as minhas feridas. Mas eu falo uma verdade, represento a cidade, falo muita intensidade. Minha ferida tá aberta igual um poeta pra sociedade. Mano, aqui não vai ter nenhum problema, porque se eu te enfrento aqui nesse combate, cada palavra que eu mando na sua cara vai adentro a alma e não tem mertiolade. Cara dos otários, hoje nós descarrega o pente. Nós ganhou batalha o ano inteiro e hoje não é diferente. Porque nosso time é o melhor, ninguém vai ganhar dos galácticos. Quarteto fracassado contra o quarteto fantástico. Então demorou, só que não é isso mesmo a fita. Se você quer alcançar esse tempo de corre, mulher, vê se se estica. Você não entendeu? Descarrega o pente. É por isso que ele vai pra vala. O que ele faz com o pente cheio? O guerrilheiro faz só com uma bala. Só uma bala nunca me acerta, porque eu já tô de colete. Só que colete é a prova de fala. E é por isso que eu dou um cacete. Sem tempo de corre, cê é um arrombado. Eles têm muito tempo, nós têm muito resultado. Cê tem tempo e resultado, só que na verdade essa nem a fita. Vocês acham que vocês são gigantes, só que na verdade vocês se irritam. É o quarteto fantástico, isso pra mim é um crime. Nós somos os Vingadores, quarteto fantástico, só porque eles têm um coisa no time. Mas não é um coisão, por isso agora tô pronto pro jogo. Nós também temos aqui o Tocha Humana, pois na batalha eu te coloco fogo. Cê vai ter que entender o que eu faço, por isso que bebe veneno. Nós somos pequenos e nos sentimos gigantes. Você é gigante, vai rimar com a atitude de pequeno. Já que ele falou que é fogo, já que você é o Tocha Humana, a batalha pegou tanto fogo. Se quiser rimar, me chama, porque acha que você não entende. Esse cara aqui é o infeliz, eu tive que tampar os meus ouvidos, pois te escutar nem a boate quis. Demorou, tubarão, se eu quiser rimar, te chama. Então chama outro MC, quer ser clichê, eu já escutei outra semana. Você falou da sua caminhada, só que você sabe que não é um fato. Só a sola do meu pé direito tá tendo mais carreira que vocês quatro. Coisa, por isso que agora se fode. A sola do seu pé tá tendo mais caminhada que os quatro? Isso não pode. Eu acho que isso não, acho que isso não. Hoje cê fica com medo, pode me encarar no olho. Cê tem que crescer pra peitar o time do super negro. Olha quem falou que é do time super negro. E de verdade, acho que isso é ironia. Isso só pode ser mesmo. Você falou até de coisa, mas sem caô. Pode avisar pra norte que o Coisa Rui voltou. Coisa Rui nessa situação. Daqui a pouco ele rouba o gegão. E ele rouba até o flow do magrão. Isso que eu explico pra você caminhada na sola e disso eu sei. Conversa comigo quando eu dou um apartamento pra sua mãe pisar na NBA. Pode ser, mas e a norte? Cê vai ganhar quando, ô cuzão? E micão, vê se você parar de gozar com a melanina daqui dos ilusão. Porque uns tem, outros não tem. Por isso que sua mãe te passa talco. Se dou a tragédia da boate que se vai te ganhar, eu sinto uma tragédia que eu faço em cima do palco. É, ele falou pra não pela no ilusão. A gente não faz isso quando você não usa a rima do magrão. É só essa rima eu ouvi. Só que hoje eu faço você cair. Porque o Coisa Rui voltou. Só que a Coisa Boa sempre esteve aqui. Desse jeito nós começamos só pra bater na despesa dos caras. Sabe como que minha rima é rara batendo com as ponte e realidade na cara. Mas cê sabe, é gordão. Te admiro, mas quero que se foda mesmo. Porque hoje eu vou ter que mostrar que essa cobra do seu lado vai beber o veneno. Só que agora cê sabe que você infelizmente não começou rimando. Deu pra ver que você me admira, então me admira apanhando. Demorou, desse jeito que você fica. Sabe que os moleque é zica. Porque enquanto vocês vem rimando, o dobro os moleque já chega e fica frio. Então fica quieto, mano. Cala a boca. Por isso o meu monge, você tapa a boca. Vou mostrando como sua voz tá roca. E vou mandando como o mostro rima louca. Cê tá fudido, ai meu parceiro. Cê falou de cobra, eu deslato o laço. Na verdade eu sou sucurino. Bato com veneno, eu mato com abraço. Mata veneno ou mata com abraço. Não, cê faz diferente, cê não é inteligente. Responde a rima do próprio cabaço. Mano, na moral, isso daqui é batalha de improviso. Mano, é batalha de dupla. Não tem desculpa, não rima com ele. Cê rima com o logo. Cê é o insignificante, por isso que eu vou responder o gordão. Mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito, mostrando toda a construção. Aê parceiro, cê na maldade? Faço freestyle, olha só na batida. Eu te admiro apanhando ou ganhando. Rapaz, já admiro pro resto da vida. Isso mesmo, pode carregar o cara que eu vi que ele tá te pedindo desculpa. Já vi que cê não mata com veneno. Cê abraça, mas tá matando sua dupla. E é por isso que você vai perder pra mim. E esse é o R.A.B. Claro que você admira. Cê encontrou poucos que conseguem ganhar de você. Só que eu te mato, mano, tá na mente? Eu vou mostrando como você é prepotente. Você disse que eu afundei minha dupla. Olha só que engraçado, o peso tá equivalente. Tá entendendo, irmão? Como que eu faço? Aê parceiro, na levada. Cala a boca, meu irmão. Como é que você fala se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão. Aí não sei, eu mando nada. Vai tomar no cu ou arrumado. Manda alguma rima direita e improvisada. Porque você só tem suporte fracassado. Você falou que aqui o peso tá equivalente. Eu tenho vários títulos que você não tem. Mano, a gente joga em categoria diferente. E mais um 3. Ah não, não tem isso não, meu irmão. Não tem. Ei, nunca ganhei do lit. Isso é fato, não é um feat. Pelo que eu me lembre. Mas antes que eu te desmembre, eu pergunto se me permite. Eu lembrar de tudo que a gente fazia. Muito antes desse feat. Muito antes desses hits. Se não superei o lit. Mas superei os limites que eu tinha. Você tá ligado que eu tô nessa viga. Eu ainda tô na mesma guia. Na mesma luta. É como se eu fosse o mesmo carro em outra rodovia. Tio, tava na Dutra. Vê se me escuta. Hoje eu tô na Fernão Dias. E de uns dias, eu escutando o Fernando Pessoa. Minha leitura, minha livraria. Minha voz ecoa tipo todo dia. Você tá me cortando porque acabou? Ou porque eu cortei o pescoço desse cria? Eu não sei se você imagina. Então, repagina. Que esse MC pra mim é pato e nunca ilumina. Você pode cortar até meu pescoço. Só que sua rima não é verdadeira. Corta meu pescoço. Eu caminho cinco quilômetros. A época da lei seca. Mano, eu vou sair vivo. Vou sair com meus irmãos que são um contrabandista. Só que ao mesmo tempo eu tô traficando rimas. Afinal, eu sou artista. Você tá falando que você não ganhou de mim. Faço meu rap com a alma. O tempo passa e coisas não mudam. Você ganhou a vida, mas eu sou seu trauma. Não é raiva que você vai esquecer. Todas as batalhas que eu já ganhei. Todas as vezes que você perdeu. Todas as vezes que eu te derrotei. Você pode nunca esquecer o meu nome. Você nunca vai esquecer de RGS. Porque se hoje não estou bom na noite. É porque um dia eu te amasse em GR. Isso que aconteceu. Então o que acontece que você toma no cu. Isso não é GR. Pra você me vingar. Só chamando peixe e gu. Dá um gostinho pra esses caras. O chamo é o do passado. Eu não preciso rimar rápido. Eles entendem tudo que eu falo. Você não tem precisão, irmão. Por isso que eu tenho minha disção. Então você tá vendo o teu coração. Ele para com um beat na palma da minha mão. Eu troco o beat na mão. Porque eu tenho na palma. Você vai ver que eu tenho proceder. E quando eu rimo eu vencer o teu karma. É. Eu faço o verso e é na palestra. Quando o gato volta pro rato. Não tem mais festa. Não tem mais festa. Mas eu vou me preocupando que ele não elabora. E toquei. Até porque eu vou pra dele. E você sabe bem. A festa eu faço agora. Lembra da SMS. Parceiro, eu causo a revolta. Você não roubou o meu cheque. Eu vim pegar essa porra de volta. E hoje eu pego é fazendo rima. E você sabe que hoje eu te bato. Ainda abaixo sua autoestima. Ele falou que o coração tá na palma da minha mão. Eu sou demoníaco. Na verdade não tá na palma. Hoje você morre. É de ataque cadíaco. E aí. Tua rima decorada não me contagia. Tudo que eu faço vicia. O teu cheque não tá comigo. Ele foi pra Maria. Eu perdi de você. E eu perdi pra ela. Seu peço é pior. Agora a pergunta vai ser pra você. Pra retarante. Leva uma retada do Tom. Repetiu a rima. Mas você sabe bem. Que hoje eu vou além. O cheque tá com a Maria. Olha que engraçado. Nela eu bati também. Vocês tão entendendo. Como é que hoje eu sou sanguí. A E.M.C. de suporte. Ninguém te suporta mais. Caralho. 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 Tá no meu time. Três Maria. No inferno. Ué. Eu não tô entendendo. Hoje aqui eu causo seu fim. Ai não sei o que. Vocês roubam a rima. Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah. Pelo amor de Deus. A que agora cê leva pavoro. É que cê tá tomando o coro. Cala o sabo que engole o choro. Eu já engoli muito choro. Desde que eu saí de casa com 11 anos. Quando eu tava batalhando. Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia. Ela chora porque ela tá se orgulhando. Não, irmão. Eu não preciso engolir o choro. Porque o teu verso é terrível. Porque eu já passei por tudo que tu tá passando. Tem que engolir muito choro. Você chega no meu nível. Eu já cheguei no teu nível também. Já engoli choro também. Já fiz a coisa. Mas você sabe muito bem, parceiro. Que eu vou chegando agora. Sua rima não arroisa. Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro. Por isso que hoje eu tô na ação. Você tava chorando. Seu choro é de frustração. O meu choro é cafolinha. E nós saí no campeão. Faz muito. Eu acabo com essa festa. Lindo. Suas rimas que nós detestam. Você se pergunta no meu mano. Deve tá pensando que tipo de batalha é essa. Forra. Onde todo mundo é amigo. Onde meu mano eu não intrigo. Aí você não consegue arrancar um grito. Sem presença e drop. Ou flowzinho. Eu não consigo. O que que você tá falando, véi? Cê sabe muito bem que eu não sou disso. Quando chego na batalha. Mostro o que cê se abacalha. Eu te corto com a navalha. Pois assumo o compromisso. O que cê tá falando, meu irmão? Aí. Agora na batalha. Eu rimo assim. Aí meu parceiro. Eu só mando suporte. Como se eu me inspiro em você. E você se insira em mim. Que batalha é essa? Que geral se conhece. Todo mundo se respeita. E ninguém chama seus tios. Essa é a batalha candentina da norte. No modelo das antiga. Que você nunca viu. Pra quem tá dando a primeira cê devia saber. Que rimando contubado não tem como vencer. É melhor você chamar o Renan ou o Jardim Brasil inteiro. Pra eles tentarem defender você. Só que uma coisa cê não entendeu. E agora eu vou dizer pra você. Só que você sabe que é a cara de São Paulo. E a cara do Jardim Brasil. Eu garanto que não é você. Só que você sabe uma parada que eu te digo. Faço no freestyle e minha rima é verdadeira. Pode chamar a Paulo. Pode chamar até a aldeia. Se meu bonde tá eu escarrilha você inteiro. Caralho. É, garoto. Caralho parceiro. Você tá bruxo. Tá Ronaldinho. Não tá gaúcho. Assoprei o cartucho. Pra ver se você começar aqui a destravar. Sem maldade mano. Aqui já se acostuma. Esse daqui é uma glock em ferrada. E o outro nem preciso falar. Uma porra nenhuma. Nossa, olha só. Mas que engraçado. Cê acha que cê faz o flow no improvisado. Mas eu vou mostrar como que eu deixo o meu legado. E vou mostrar como é que hoje você tá atrasado. Você falou que eu não conheci esse estilo. É meu parceiro. Eu não rebaixo o meu nível. Eu não conheci esse estilo. Mas eu desopilo. E hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível. Sim, eu ganhando pro prado que tava lá. Coisa que você não viu. Por isso que vai apanhar. Entendeu? O moleque chegou pra te ensinar. Cê morreu? Alguém tem que fazer o papel de matar. Tá ligado? É desse jeito que funciona. Tá ligado que minha rima é bem-vinda. Cara de São Paulo era em 2022. Em 2024. Eu sou a cara do Corinthians. Cê é a cara do Corinthians. Então tá tranquilo. Você tá ligado, seu cuzão. Só que hoje você vai ser rebaixado. Porque o menor tá no campeonato e nessa seleção. Tá tranquilo? Você pode ser até a cara do Corinthians. Você sabe a rima é linda. Porque cê é a cara do Corinthians. Eu sou do Jardim Brasil. Eu sou a cara do Coringa. A rima eu te desmaio. É livre o som. Eu juro que eu não caio. O beat é bom. Eu acho desse lá é horrível o som. Mas agora eu te enterro. Zion Williamson. É como uma competição. Nos playoffs. Não adianta que o barão não infarta. Joga muito como a Marta. Mas a semelhança do basquete necessita. Se enterra em quarta. Ao qual dia que estamos. Vários planos. Que na semana estudamos. A qual nós nos entregamos. Se identificamos. Seja pra mina, monas ou manos. Mas agora eu mato você no cotidiano. Até porque eu sou professor. Trago o papel na prova. Você é o Lion. Você não vai me derrotar. Porque pra cada leão. Hoje eu sou Daniel na cova. Cê falou que você é do basquete. Sem terra. Mas cê tá ligado mano. Que pra mim é improvisação. Enquanto os mano que tão perdendo três pontos. Porque tavam se perdendo na bosta de um garrafão. Então explica aí pra mim. Qualquer dessa parada. Cê sabe que eu tô mudando minha percepção. Eu tô acostumado a lidar com boas coisas. Entre péssimas escolhas e ótimas decisões. Então cê percebeu que essa é minha colocação. Cê tá ligado que eu me sinto uma ecoação. Sou o X da questão de tudo que você falar. No seu corpo sou uma ferida que é sem coagulação. Sacou? Cê sabe que eu me sinto combustão. Sou tipo Donatello te batendo com bastão. Enquanto eu vou seguindo e pinta capela assistindo. Hoje não é sexta, é quarta. Mas aí é uma solidão. Cê sabe que o bagulho é louco meu parceiro. E agora a gente tá passando pelo tapetão. Aqui sem repescagem. Mão vai ser sem massagem. Cê tá ligado que é a mesma visão do escadão. Primeiro respirar até meu último suspiro. Viveremos hip hop. Foi isso que eu prometi. Pra aquele que me ensinou a escrever minhas primeiras linhas. Me ensinou construção pra eu viver como um MC. Você tá conseguindo captar como é que é. Eu tô pensando sempre em nós. Porque me esqueci do si. O M é de uma multidão que eu tô movendo. Toda vez que eu subo no palco, penso que é a Miri. É tipo a Miri. Um dia de injúria. Mas eu troquei essas porra pra não ter noites de luxúria. Entendo minha vida, escrevi com a caligrafia. E a história de campeão é uma autobiografia. Tudo que eu contei na estética respeita. Porque rap é muito mais que genética. Aceita se eu fosse apocalipse na sétima trombeta. O que tira tua vida é minha métrica perfeita. Quando você sua merda fica perfeita. Que nem você, cês sabem que é minha autobiografia. Tem problemas que nem a sua teve. Eu não critico minhas noites de luxúria. São dias de lixaria. Dias de lixaria. Mas eu tô na batalha em noites de categoria. Porque você, noites de lixaria. A noite é dos lixeiros. Porque eu tiro MCs de lixo todo dia. Mas só que aí você errou no que você falou. Cê tá ligado que dá minha quebrada. Eu represento a voz. A noite não é dos lixeiros. São do coletor de lixo. Eles tão coletando. Os lixeiros somos nós. Lixeiros somos nós. É lamentáveis. Por esse motivo que as mídias nos tratam como descartáveis. E agora você viu que é lamentáveis. Porque as minhas folhinhas de batalha se tornaram algo que não são recicláveis. A mídia antes nos tratavam como algo reciclável. Só que o mundo mudou e agora eu posso me expressar. Eu sou um MC e mídia na cara da mídia. Porque a mídia tá precisando da gente pra lucrar. Da gente pra lucrar. Da gente pra lucrar. Boto minha cara tapa pra favela me escutar. E você vai entender que eu tô no topo. Antes de ir pra mídia eu faço rap pra girar todo esse globo. De quarteto. A soma do caceto não altera o funk. Muito menos os pontos no ranking. Eu me sinto lá no tanque. E na quadra da mancha verde. Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue. Aí, você tá entendendo? Eu tô na rima. Na rinha. Na linha. Sei que a gente domina. Não importa aquilo que meu clã destina. Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina. Ah, que MC ruim. Com o norte clandestina. Que tomou um pau pra mim. Que apanhou, cuzão. Eu tô atrás das punch. Na norte clandestina. Assim que foi nossa revanche. É a soma dos catetos. Não altera a hipotenusa. Cês não vai ganhar de nós. Só com a roupa que cê usa. Eu vou matar o quarteto. Das tartaruga ninja. Com o dobro da sua rima. Metade da sua mídia. Metade da minha mídia. Metade. Vai deixar, pai. Mata ele, tio. É gancho. Metade da minha mídia. Voltei anos atrás. Em 2019. Mídia. Quem tinha mais? Cê era mais famoso. Mas o Jota correu. Hoje eu sou mais famoso. Esse meu é só seu. Ele é... Vem, 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 vem. Pode vir. Vai deixar, pai. Porra, rapaziada. Vamos pra cima. Esse clima que nós quer. Rimas em três. Um, dois, dois. Ai, ele é famoso. Falou que é o moral. Eu não sou famoso, cuzão. Eu sou atemporal. Olha pro meu quarteto. Tem três estadual. Cê acha que é os hypado que vai ser os rugal? Sim. Por isso que você é sua piada. Você é atemporal. Eu sou atemporada. E dessa cê não passa. Você não tá à toa. Tomei um pau. Com quantos faz uma canoa? Nada a ver. Oh, 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 oh. Aê. Aê, demorou. Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei. Mas eu sei quantas construções que criam uma rima boa. E a sua foi só mídia que chamou a plateia. Cancela a temporada. Badá, cê tá nas ideias. Eu tô nas ideias. Então tudo bem. Eu tô nas ideias. Meus irmãos, eu já liguei. Vai tomar madeirada. E confere o replay. Que eu tô no sintonia também. No ano que vem. Tá no sintonia. Isso é verdade. Não tem hipocrisia. Enquanto eu não virei. No corre, nós tumultua. Ano que vem, cuzão. Eu também tô nas batalhas de rua. Aê. Você não mandou uma rima nova. Cê chegar atrasado pra agora tomar uma sova. Se acha o melhor no sentido estético. Porque eu sou um quarteto fantástico. E você é patético. Não rima nada. Pode tentar. Que eu sou um monstro. Que vai voar na jugular. Cê trouxe eles. Cê deu sua vida. Eles viraram no Power Rangers. E aceitaram os chiquititas. Não vai além. Se é chiquitita, sua mente mexe bem. Por isso mesmo que você já parar no chão. O Liu Vi especialista em vacilação. Pra cê não entender. Que isso é animal. Eu cheguei atrasado. Porque o melhor vem pro final. Pra cê entender. Que aí mais cancara. No final o tic tac tá batendo na sua cara. Tic tac é um caralho. Meu mano é sem caô. Vai precisar de tic tac pra anestesia dor. Tá achando o que? Capacho. Esse palco aqui é muito alto. E seu talento tá lá embaixo. Mas não ganha um round. Talento embaixo. Porque eu vim do underground. Por isso mesmo que eu rimo no instrumental. Sou underground. Não preciso fazer você de degrau. Sou underground. Mas eu faço rima de Detroit. Eu sou a Maria. Sou a rainha do tic tac. Se achar o melhor aqui na norte. Esquece aquele aplicativo no pescoço. Vai só corta. Falou de tic tac na trilha. Lá que eu tô pagando as contas da minha família. Por isso mesmo. Entende a poesia. Não fala do meu corre. Que nele cê não sabia. Palmas pra ela. Meus parabéns. Ela só conseguiu correr. Crescendo nas costas de alguém. Sem precisar de costas. Se prepara. Minha palma é diferente. Vem no mic. Minha palma vai na sua cara. Nas costas de alguém. Fala pra Maria. Se não fosse o Samuel. Ninguém nem te conhecia. Esse é o MC. Quem não encaixa na base. O Lilvi conhecido por morrer em primeira fase. Tive um AVC. Cano PVC. Tá por toda a favela. E é desse jeito que é igual CVC. Ou CFC. É assim que eu entro nela. Tive um AVC. E causou uma dor. Em todos os meus órgãos e minha organela. Desse jeito foi daí a pra plateia. Pelo visto, mano. Eu deixei sequelas. Olha o tanto de vidas que eu mudei. Olha o tanto que agreguei pra cultura. É por isso que eu não me tornei rei. Porque eu não sou a favor da tortura. Eu não foquei só no vaso. Eu foquei no prazo. Mas eu foquei na criatura. Você é o tipo de pintor que não focou na pintura. Infelizmente só focou na moldura. Você deve o AVC. Falou que era cano igual CVC. Onde você vai para PQP. Porque você é piadista. Seu lugar é só no CQC. Isso que você falou que você tava no 70%. Mas eu vi que você veio com sangue no olho. Pra mandar a rima em pleno movimento. Você rima com o seu 70%. Porque pra você se você ganhar tá suave. Isso pra você é apenas uma batalha. Se eu ganhar de você, uma virada de chave. Jão, você não tá entendendo amigo. Porque eu vou te mostrar agora pode pá. Mas eu não vou falar de assunto pessoal. Porque é rima contra rima. E dessa forma que não vai rypar. Eu sempre vou esperar a virada de grave. E é por isso que agora você não importa. Você veio esperando uma virada de chave. Mas acabou tomando uma fechada de porta. E é por isso que você vai agora. Mano, você só sai morto. Tá ligado que é sem papo torto. Eu sou como um vazio sanguíneo. Mas rap tá no raciocínio em todo o meu corpo. Tudo bem. Você deu uma fechada de porta. A sua rima não é douradora. Na virada de chave você deu a fechadura de porta. E tomou a bico da roubadora. Te rogando. Tudo bem. Porque você tá ligado que esse daqui é o incentivo. Você quis ser o maduro. Pular o muro. Só de favela. Nele tem caco de vidro. Inventa a palavra é uma qualidade foda. Eu percebi que na roda trouxe a roubadora. Mas você tá ligado que sua rima é muito chata. E ela é barata e eu não temo as voadoras. Mas lembrei que você fala até do CQC. E é por isso que sua rima aqui é momentânea. Chuto pra Lituânia. Eu sou Marcelo Tais. E aqui na batalha trompa o demônio da Tasmânia. Uoooooooh! Uou! 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 Grita, pô! Uou! Uou! Trompa o demônio da Tasmânia. Você tem a Tasmânia de falar uma merda. Porque agora você não se encerre. Você não é um mano underground. Seja o JP ou Tais. É outro MC de GR. De um ano que tá tudo bem. Você tá ligado? Porque agora que eu incedei. Você é o Tasmânia. Você não faz coisa. E a sorte do JP é que o Edelwell não veio. O Edelwell não veio. Se viesse eu deitava. É por isso que o Tais veio de GR. Realmente mano eu provei. Que eu sou mano underground. Eu citei um mano que ninguém conhece. Você tá ligado? Eu colo na leste. Eu colo no oeste. Eu colo no sudeste. Pelo visto o mano vai e toma no seu cu. Você veio lá da sul. Lá não tem MC que preste. Tem muito MC que preste. Tem muito MC que preste. Lá no fundão da zona sul. E quantas vezes na norte eu não fui sorteado. E hoje eu tô fazendo a cara com a sua cara do imbu. Tio. E eu vou mostrar para você. Porque agora que eu tenho espaço de voz. Quando eu pegar o holofote eu não vou abandonar a sul. Porque eu vou levar o holofote pra nós. Eu respeito pra chegar. Vejo todo mundo que tá parado e parou só pra me escutar. Uma batalha de sangue tem um ataque e resposta. Então procure sua morada. Porque a minha tá nas costas. Tá entendendo? Minha morada mano tá aqui. Porque minha morada é batalha é o casco e a mente do MC. Tá entendendo? Construtivo. Então melhor você responder. Pois quando eu abra minha boca eu te procuro. Você vai se esconder? Não. Tô na sua frente mandando mano uma rima que é a verdadeira. Você achou que eu ia correr. Só que eu falei pra você que eu não tô brincadeira. É sua mochila nas costas. E agora você já vem frisa. Meu parceiro seu túmulo vai ser logo essa caixa de pizza. Ele quer pagar que é o ator. Ele quer ser o personagem. Só que aqui em cima você ultrapassou. Mano você errou a sua contagem. Por isso mesmo eles querem pagar que é a tartaruga ninja. Quatro mano que eu corto em oito pedaços e enterro na caixa de pizza. Sem maldade ver não finja. Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza. Não tem problema. Eu não me engano. Tô disposto a morrer dentro daquilo que amo. Mas essa é a nossa diferença. Por isso o Big Mike é mais do que você pensa. Morre pelo que ama. Odeia quem tá na frente. Fazendo o que eu amo. Que eu vou viver pra sempre. Vai viver e morrer igual Tarcísio. Falou de pizza. Rimas hoje é rodízio. Mas vocês já vieram em pedaços. O que você fez deixou meu trabalho mais fácil. Mas você não mandou rapaz. Tentou ser mais pra frente. E ficou mais pra trás. É a caixa de pizza. Eu tô querendo mais. A borda hoje otário. Vai ser seus restos mortais. Os meus restos mortais. Os meus restos mortais. Pois quem tá na minha guerra. No meu corpo encontra paz. Esse cara disse que ninguém vive pra sempre. Eu sei muito bem disso. É isso que move a gente. É isso que move nós. A rima. O beat. A presença. A nossa voz. Só que aqui. Não adiantou contar com os amigos. Você vai viver pra sempre. Depois da rima. É pro Jacigo. Nada a ver que rima véia. É por isso que eu tô rimando pela plateia. Mas tudo bem. Não tem problema. Você só decora. Aqui tem a caixa de pizza. E a de pantora. Barreto. Eu dei um papo diferente. Eu falei que quem faz o que ama. Assim vai viver pra sempre. Eu conheci sua amiga. Era uma grande mulher. Hoje vocês rimam pela fé. E eu rimo pela fé. Eu sou caixa de beat. Sou caixa baixa. Hoje você toma um soco na caixa toráxica. Ou a caixa preta lá do avião. Mas hoje a minha voz explode essa caixa de show. Explode essa caixa de show. O Apolo não rebaixa. Ele encaixa com a caixa. E ele nem é um bombom. Você vai viver pra sempre. Aê do pré. Rimando assim. Vive pra sempre. Na sombra do JP. Sério. Vocês não rimam. Hoje em dia eu só dou carteirada. Se carteirada fosse algo. Comprador de fusão também rimava. Isso é foda. Você não rima. Então agora eu falo pra tu. E é que a primeira fase lá de BH. Enfia no olho do cu. Eu não tenho medo de MC. Eu não tenho medo do Yungi. Trindas agora morreram cedo. E elas morreram para o Liu Gui. Esse trio é chato. Esse trio aqui não me acompanha. Afinal um tá com a boca no cu do outro. Agora eu acho essa então pé é humana. Meu Deus que rima fraca. Pelo amor de Deus eu vou bater nesse cara que não te saca. Não tem medo do Yungi. Vou matar esse boy. Então por que na primeira você atacou o Coy? Seu bunda mole. Ele falou da carteirada. Não gesticula. Por isso essa improvisada. Falou das carteirada. Então você acostuma. Você podia ter carteira. Não ganhou porra nenhuma. Eu ganhei sim. Só que você só manda suporte. Só fala comigo quando criar o estilo norte. E ainda se acha. Você é um arrombado. Tá igual de Bob Esponja. Sua caminhada é furado. Eu acho que ele é o Patrick. Poxa, pô de pedra. Então na batalha. Já vou vendo sua queda. Eu tenho duas no estilo norte. Eu sou eficaz. Mas título que tu. Tá bom ou cê quer mais? Título nunca resumiu ninguém. Tanto que o Murica é lendário. Tanto que pode parar até o beat. Eu vou dar base. Só que ao contrário. Eles falam até. De Bob Esponja. Mano, ok, mas eu filme. É que você é o Patrick Estrela. E hoje eu te enterro. Lá na feita do biquíni. Uou. Só que na batalha eu não me iludo. Agora. Esse cara já vai ficando mudo. O preto ele tem métrica. Tem flow e conteúdo. Se é Bob Esponja. Toma. Esse ciricascudo. Essa foi decorada também. Pra mim não é novidade. Como Bob Esponja. Eu tava entendendo. Que pra ser estrela eu tinha que morrer mais tarde. Só que cê não fala uma parada. É só xismo. Aqui tá o fogo, o talento. E aqui o confarto, o moralismo. Não é falso moralismo não. Aqui tá o MC falso e outro MC campeão. Cê sabe muito bem. Eu mando free. Black Panther. Solta ou tá decorada pra ele. Pra ele tentar ganhar deongui. Cês tão fantasiado, caralho. Mas não é teatro. É batalha da norte. Eu já falei. Cês não são tartaruga, caralho. Essa porra é sem corte. Vocês não são tartaruga. Mas não é destruidor. O Basque é o roteirista. E hoje seu filme acabou. Isso não é fantasia. Essa é a demanda. Isso é coração entregado pela Fernanda. É a tartaruga mesmo. Seu Loki. E a mais desacreditada hoje. É o MVP da Ragnarok. Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu. Pra você ganhar só faz o seu verso, mano. Porque eu tô fazendo o meu. Já que você é tartaruga, o seu arrombado. Na guerra dos ganudos, tartaruga morre engasgado. O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder. Nós falamos da Fernanda. Pois isso é exaltar. Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar. Para de querer surfar na tragédia. Pra tentar ganhar a noite. Eu concordo. O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok. O desacreditado. O que tava no chão. Que não tem a mídia que merece. Mesmo sendo o maior campeão. Eu não posso falar de alguém que faleceu. É por isso todo destroço. Só que é a minha vida. Então eu quero, eu devo e posso. Posso falar o que eu quiser. Essa é a beleza. Suja o mar que quem te cobre é a mãe natureza. Jamais. Por isso que eu vou te falar. Eu vejo isso no seu olhar. E sei que a Fernanda te assiste de lá. Mas aí Fernanda. Você não entende o verso vagabundo. As suas tartarugas ninja estão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo. Fernanda, eu tudo posso. Usamos o seu nome e você não usou o nosso. Ou seja, eu sei que você deixou um negado. É como Jesus Cristo. Eu morri e está consumado. Sua rima é só hipocrisia. Você só manda as piadas. Tô ganhando de você quem diria. Sua lata se amassada. Você quer falar de rodovia? Só que você não manda nada. Na verdade minha mente é ecovias. Minha puta só fuma salada. Sapato pra mim. Tô fazendo minha rima. Você sabe que eu mato assim. Então você pode retornar ao passado. Eu não ligo pra sua caminhada. Você pode ter ganhado várias cita. Pode ter ganhado várias paradas. Minha vida é diferente da sua. Também a minha rotina. Também a minha vivência. E também a minha rima. Porque ao mesmo tempo que você vive de rap. Eu tô sonhando em ser músico. Ao mesmo tempo que minhas contas tá atrasada. E eu ainda trampo como metalúrgico. Eu trampo como metalúrgico ou como músico. A maior dificuldade que eu tenho é me manter lúcido. E não é fazer só um rap rústico. Porque sim, eu alcancei o auge. Mas eu ainda não me venho de pé acústico. Aí, tragou a levada linda. É por isso que a gente brinda. É como se você estivesse na minha casa. E sua amela fosse bem-vinda. Sim, eu perdi pra você. E isso se chama trauma. Mas eu posso reverter. Essa é a vantagem de ter alma. De você conseguir se superar. De você conseguir ver um obstáculo. E pensar que ele não é tudo isso. Mas eu me sinto um oráculo. Se você colou na minha quebrada. Mas não tens o zum-zum. Você falou que sua puta só fuma salada. Você e o Ryu tem algo em comum. Eu começo, eu libero a mente. Pra mandar duas imã. Pra acabar com o MC na frente. Que acha que vai poder ganhar. Só que infelizmente ele é incompetente. Sabe por que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vão tremer na minha frente. É um prazer. Oito preto na final. Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente. Só que na batalha eu vi que você já deu falha. Por isso tá pianinho. Hoje você volta de cantinho. Como que vai dar branco? Sendo que eu sou blackout desde pequenininho. Então meu mano, você tem que ir entendendo. Sabe na batalha o clima é de suspense. Você falou que as minhas pernas vão tremer. Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense. Você é blackout desde pequenininho. Mas tá tudo bem por um momento. Só que eu não entendi esse argumento. Que você foi embranquecendo e foi em que forma o tempo. Não tem problema. Tá tudo bem. Mas você sabe que eu faço meu free. Antes de ter localidade. Antes de ser Guarulhense. A gente é um MC. A gente é um MC. Sim. E de verdade hoje eu tô no fim. Você até falou mano que ele embranqueceu. Como assim? O nego chucro não tem branco assim. Só que de verdade eu vou matar. Agora tá ligado? Você pede pro Mauro Henrique. Até porque meu mano é o tio do nego chucro. E hoje isso acontece no quarteto dos nego chique. Eu não quero saber quem é branco ou preto. Eu quero saber quem de verdade fez o seu free. Eu quero saber quem de verdade no dia que tava chorando. Pegou o microfone e decidiu sorrir. Eu quero saber quem tava correndo. E não parou de correr mesmo quando foi cair. Sabe por que que o meu nome mano é branquinho? Porque você é caneta. Minha função é corrigir. Ele quer saber quem do dia mais triste da sua vida. Pegou o microfone e teve coragem de sorrir. A resposta pra essa sua pergunta você conhece muito bem. Dorme na tua casa. O nome dela é guri. Esse cara é o que veio aqui sorrir. Você não entendeu, manhã? Por isso você morreu. Você escreve de lápis e agente de caneta. Ou seja, a resposta é clara. Quem não pode errar sou eu. É, quem não pode errar é você. Só que no verso você tá desmembrado. Até porque é uma balança. Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado. Até porque esses cara vai perder. Sabe por que? Que você é mó defente. O Barreto salva a vida da plateia. O Breno se o do preço arranca dos oponentes. Só que na batalha, meu mano. Acho que você tá sem apetite. Você pode tentar arrancar a minha vida. Só que eu sou poeta. Eu sempre renasço com esse beat. Você tá entendendo, meu mano. Essa derrota vai passar na Rede Globo. Nunca que vai dar um branquinho na minha mente. Porque nego chucro não fecha com branco bobo. Mano, a gente escreve de lápis. É por isso que já tá no racha. A gente também não pode errar na rua. Caso contrário, a gente toma tiro de borracha. E você sabe muito bem. E é por isso que eu vou até o fim. Aí eu gui. Cê treme a perna na minha frente. Parece que o negro não é tão chucro assim. Só que ele ainda é negro. E por isso que ele tá na cidade. E cê fala um tiro de borracha. Só que você não entende a maldade. Você é prendo assim como eu. Eu reconheço a sua maldade. Você tomou tiro de borracha. Eu que sou mais tento, tô mentindo de verdade. E alguém, você matou os querulenses. É, no regional você nos causou dor. Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida. Um dia encontrou destruidor. Só que a gente para pra pensar. Que o destruidor não tem nada pra perder. Preciso de inteligência. Eu preciso de raiva. Preciso que alguém me lidere. Vem aqui, JP. Essa cê pensou em casa. Yey, yey, yey. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Então tá bom, eu sou o destruidor. Dessa tartaruga ninja. Cê não entendeu, meu mano, que eu te mato na resposta. Então agora pode se encolher pro teu casco. Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas. Na verdade, cê tá mais pra B-pop. Espírito de porco. Não entendeu aqui na íris. Enquanto eu sou a tartaruga preta. Que não fecha com essas cores. E falta no arco-íris. Estou falando de nacional os arrombado. Qual nacional? O que você perdeu pro prado? Camisa tartaruga, ele é fã boy do JP. Eu vou matar o seu ídolo depois de você. Mas você se atrapou na sua entrega. Vem comigo, cê não vale a moeda. Ia ganhar o nacional, só que cê treme. Pra ganhar o nacional, te faltou alguns KM. Vai, só cita o TMC. Yey, yey. Vamos lá, todo mundo tá rimadão, tá ligado? Rimas em 3, 2, 1. Citando o TMC, é mais fácil, pode crer. Eu vim aqui rimar, não vim te desmerecer. Se o pop é nacional, cê vai perder. Me explica como eu fui mais favorito, sem tá lá do que você. Vai deixar, pai. Só que, na batalha eu mato, pois hoje eu sou rei. Eu não fui no nacional, eu nem tentei. Cê falar de tartaruga ninja, rimo com amor. Então hoje vão morrer no pique demolidor. Demorou, demorou, demorou. Rimas em 3, 2, 1. Eu mato o branquelo e mato o nevada. Cante buscar seu filho que não tá rimando nada. Agora cê entende, me faltou um KM, eu fui pro nacional. Você virou um meme. Foda-se, minha rima é verdadeira, eu sou o Fizz. Fiquei famoso em todo o país. Essa é a diferença, essa é a glória. Uns perderam na Copa, outros na eliminatória. E outros nem tentaram. E tem alguns que ali te superestimaram. Se cê não entendeu, a minha rima é verdadeira. Pra você, faltam os KM, pra você é estrada inteira. Vem, vem, vem. Rimas em 3, 2, 1. Cê fala de superestimado, só que eu sou mito. Saí de sorteado e hoje eu sou favorito. Por isso mesmo eu tô nessa trajetória. E se eu tentar o nacional relaxa, eu faço minha história. Cê só quer falar de bem 10 e trouxe assunto na ponta da caneta. Mas que se foda, pai, eu tenho muita letra. Isso é bem 10, porque tu não é eficiente. Vira o XL8 e sai correndo da minha frente. Rala sua boca, cê vai virar pesunto. Isso era bem 10, mas eu vou mudar o assunto. Porque cê não tem rima, cê brinca de penteca. Quem nasce é o bem 10, não vai ser ponteira negra. Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem. Só que na batida eu vou te ter certeza, mano, que comigo é versiprosa. Ah, tem porquê? Vou te ter certeza, mano, que quando eu tô rimando a vibe é mais gostosa. Você é ponteira negra, mas a sua rima é vergonhosa. Ponteira negra é o caralho na minha frente, ponteira cor de rosa. 3, 2, 1. É, cê só fala de bem 10, só que eu já te bati. Vocês querem virar um monstro, quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio, então toma esse aqui. Aos 13 anos eu fazia rap, porra, eu sou um monstro desde que eu nasci. Yeah. Aham. Ah, filho. Com 13 anos, fazia rap, tu não faz mais que é tão obrigação. 14 de idade, peguei minha mochila e fui trampar rimando no vagão. Falou de Pantera, não se define. Pantera negra, Pantera branca, tá rimando no teu time. Cala sua boca, que eu dou início ao fim. Black Panther tá vi, melhores MCs mirim. Nem lendo e nem ouvir, pois minha rima é verdadeira. O que eu fiz com a minha idade, cê não fez sua vida inteira. Vai deixar, vai deixar. Ah, 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 ah. Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim. Até porque, mano, eu não viro MC porque eu já nasci assim. Pantera negra, você não gera a lavanda. Aqui do Azainha, Azainhas de Wakanda. É, Pantera negra, isso é um fato. Nós somos vingadores. Esse é seu ultimato. Ele é o Pantera negra. Eu sou branco, seja breve. Quer marreta, dá do Thor. Um porradeiro de leve. É da hora tá na final com o JP e vê que depois de tantos anos continua igual. Daquele jeito, daquela mesma responsa que nós se trombomando lá no regional. Em 2018, era dois moleque afoitos, mais novo da chave. Olha que grave, hoje em dia a gente chegou bem pesado. Sempre pra fazer o gol, não pra bater na trave. Só tanto faz, mano, eu vou pra cima. A batalha, mano, cê sabe que ela é feita de matar ou morre. Tem muitos flashes, mas muita gente vê o close. E pouca gente vê nosso corre. O Apolo faz essa rima bem pesada. E é pra botar o JP dentro do bolso. Se você junta todas as minhas rimas nesse round, vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço. Daquele jeito, mano, sabe que é assim? Que eu saí do calabouço, pá, fundo do topo, ô. É desse jeito que é tudo inverso, tanto faz, porque é sempre um dia após o outro. É, é sempre dia após o outro. Se junto ao que você falou, tem mais pérolas que meu pescoço. Mas se você pegar as falhas do JP, tem mais pérolas do que eu joguei pra porco. Nenhuma, por isso que você se acostuma. Tá ligado que todo mundo é testemunha? Tá ligado que eu já faço show? Mano, eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña. Você realmente disse sobre o corre. E infelizmente eles não vão ver o close. Só que agora ele se fode, porque eles lembram do close. Eu lembro do Miroslav, tipo o que vem antes. Sou interessante, tô antecipando essa jogada. Tô emancipando a minha vida, porque eu só tenho eu. E sei que sem eu, mano, eu não sou nada. Mas eu tenho toda a minha família, toda a minha filha. Também tenho toda a caminhada. Realmente nas antigas a gente batalhava. Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada. Porra! Ah, bitch, vai ba... não. Tudo bem, pra você não vai ter como. Escutar você rimando sempre me dá sono. E me dá tédio, só rima não é remédio. Hoje minha rima é louca, viciante, te joga de um prédio. Olha essa plateia toda linda. Geral se emociona. Ele rima, parece que tão em coma. Cê tá entendendo? E eu vou além. Aí tô preso, é só rima aquilo que te convém. Aquilo que me convém, aquilo que salva vidas. E é por isso que pra mim você desanima. Eu rimo, eles ficam em coma, faço canções. É que as minhas rimas têm parado corações. Ah, por isso que eles tão dentro do hospital. E é por isso que agora cê vai passar mal. Sem vontade eu não engano. Rimou, mas alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando? Aí tio, quando o papel se inverter. Ele vai ver que o mundo tem muitos a nos dizer. De qualquer forma tem que compreender. Rima não para coração, ela pulsa o sangue para bater. Tudo bem, mas não assemelhe. Que quando os papéis não se inverter. Eu vou rasgar ele. Não tem problema, esse é o proceder. Eu cansei de perder. Mestre Splinter, hoje isso é por você. Ficou no sapato. Mestre Splinter, no meu quarto dentro tem quatro. Não tá entendendo? É o Jardim das Flores. Aqui quatro alunos, aqui quatro professores. Quatro professores, sem maldade a peste. Hoje os alunos vão ensinar os mestres. Você não entendeu, animão? Realmente tem quatro. Quatro ratos de varal. Entendeu? Mas não consegui entender. Vai ensinar quando saber que ainda você tem muito o que aprender. De qualquer forma, essa é a caparada. Quem pensar que sabe muito no final, não sabe nada. Só sei que nada sei. Ideia burra. Unica coisa que eu sei é que levou uma surra. Então volta pra casa, ô seu idiota. Aqui já ganhou. Pode mandar o próximo, Chacota. Eu sou a criança que mesmo com medo e ódio ainda crê na esperança. Uou, sou inteligente e na sua frente eu vejo o meio. Eu sou o sentimental e o irreverente. Então toma o dedo do meio. Sabe por que agora na batalha você deu falha e não rima de verdade. Você manda o dedo, eu mando o meu de volta. Eu sou no puro onde, na reciprocidade. Ele falou até que eu roteirista, sou eu mesmo. Você é criança, por isso deu ânsia. Caiu da balança, você passou veneno. Sabe por que na batalha, meu mano? Me apresenta, eu sou Yonggi. Do quarteto do desacreditado que eu vou ganhar esse MVP. Ele falou que é uma criança, então tá da hora. Eu mando no free. Só que eu sou o destruidor. Tô botando essa tartaruga pra dormir. E depois que a tartaruga dormir, sabe o que ela vai fazer? Acordar. Aí ela vai sair lá em São Paulo, chegar nas batalhas e começar a rimar. Sabe por que que eu não paro? Você tá ligado? Isso é porra nenhuma. É o puro ódio da bandana vermelha. Fala tartaruga, mas ele quer ser uma. Não. Sabe por que na batalha você chapou de erva? Eu nunca vou querer ser tartaruga. Pois o gorila domina a selva. Você quer falar até do Dupré? Que tá rimando várias vezes. Tem o amarelo e tem o vermelho. Guarulhense, meus melhores fregueses. Guarulhense, meus melhores fregueses. Sabe por que que essa aqui me é tão chato? É porque eu sou seu freguês. Tô acostumado. Sempre traz o mesmo prato. Sabe por que que eu vou mudar? Eu faço improvisação. Eu sou um freguês e tô no seu restaurante. O prato que eu quero é a cabeça do patrão. Você pede o prato. Disso daí eu tô farto. Só que na batalha, mano, eu vou matar esse cara porque ele é chato. Ele falou de prato. Realmente, sabe por que cê é um loque? Se é prato, eu tô virado a paulista porque nós vai ganhar a Ragnarok. Ganha a Ragnarok. Cê tá ligado, parceiro, que esse é o precipício. Ragnarok é apocalipse. Eu sou Gênesis, estrago o início. Sabe por que que você é cuzão? Yo. Cê não arruma, não. É Ragnarok e eu sou Thor. É digno de tá na minha mão. Só que na batalha agora, esse cara é um frustrado. Ele não é o Thor. Ele é um loque, pois cê é um boi mimado. Você tá falando até de Gênesis. Você é uma fraude. Fala de Gênesis, Apocalipse. Salmo 91 nesse terceiro round. Atrasado e já mandou mal. Chegaram atrasado pro seu próprio funeral. Né boa e hoje deu boi. Esses três agora eu vou matar e você eu mato depois. Cala a sua boca que eu vim pra diminuir. Até porque na batida você vim pra se cumprir. Você é fraco, aqui não vai subir. Chega atrasado, mas na hora certa pra matar o Liu Vim. Que hora certa? Mas eu vou provar que hoje é hora incerta. É relógio, é ponteiro. Quem diria? Hoje tá fudido, eu não erro na pontaria. Não é. A gente também. Por isso que eu faço o verso e mando bem. A gente pode perder ganhando do Liu Vim. Cê tá perdendo tempo só de rima contra mim. É, só de rima contra mim. E você perde tempo de rima contra mim. Aí parceiro, é sem demora. Rap é compromisso e nesse compromisso eu não perco a hora. Mas tá sem sorte. Cê não perde a hora que é a hora da sua morte. Por isso mesmo que essa é incensa 3. É atrasada, mas na hora certa é por matar vocês. Blá, 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 blá. Eu componho. Hora da sua morte, hora que eu piso em cima do seu sonho. Ah, tá achando o que ser fudido. Hoje eu amasso o chaveirinho favorito. Piso em cima do meu sonho. Tudo bem, eu sou ligeira. Sou assim pra dar um salto na sua carreira. Não vai entender, então demonstro. É o relógio do Ben 10, mas ativei o bando monstro. Tá improvisando? Então ativa quatro passos. Cê leva quatro porrada. Aê, eu vou chegando. Verso eu já fiz. É que eu sou inteligente. Eu tô no pique do alien X. Yeah, yeah, yeah. Não entendi, mas tudo bem. Que eu faço free. Ele fala quatro braços, né? Inteligente. Vai tomar no cu de quatro formas diferentes. Relógio do Ben 10. XRL 8. Sai correndo com seus pés. Ativar o monstro. Comigo cê não aguenta. Vem com seus quatro braços. Eu tenho a massa cinzenta. Só que não tá usando. Por isso mesmo que agora cê tá apanhando. Pra cê não entender que você tá sem sorte. Nós quatro se uniu e juntamos o Megazort. Poupou. Não tô com arma engatilhada, mas vou explicar o proceder. Eles vão gritar que vai dar merda. Só vai dar merda se nessa batalha passar o JP. Tio, aí vai dar bosta. Vai dar merda. Na verdade você não é nenhum adubo. Porque a sua bosta é cheia de agrotóxico. Porque MC você é zero conteúdo. É. Batalha de sigla, jão. Você tá ligado? Esse é o fim. Uma aleta pra trás. Diferencia quem é MC bom de um MC ruim. Tipo, aletar no alfabeto, jão. Você tá ligado que você não explana. Mas minha rima é tipo alfa. Então nesses versos que eu fiz você num gama. Você disse que minha bosta é cheia de agrotóxico. Que que você é fiscal de cu? Eu não sei o que você tá falando. Então sinceramente eu tenho um papo a tu. Você sabe que agora você entrou em declínio. Seja na favela ou seja no condomínio. Eu não sou fiscal de vaso, mas e se acaso? Eu vou ser fiscal de vaso sanguíneo. Pra ver se você tá sangrando de fato. Ou se você tá sangrando de mentira. Porque é como acontece nos filmes. Ninguém ali atira. Ninguém ali morre. Ninguém ali corre. Ninguém ali suspira. É, tô me sentindo aqui nessa batalha. Pois ninguém me ataca. Que ninguém rima. Que porra é essa? Eu não tô entendendo. Você tá ligado? Desenvolvendo. Vamos que vamos. É só o primeiro round. É como um motor e eu só tô aquecendo. Ai! Então então tá bom. Ele falou que ele vai estourar essa caixa de som. Eu tiro suas peças numa operação sangrenta. E minhas rimas vêm da caixa de ferramenta. É, ela vem da caixa de ferramenta. Minha venda aqui do som porque ela que me alimenta. Ele fala de caixa. Você com ela pode falar de caixa. Mas não pensa fora dela. É, mas a sua rima ela é horrível. A caixa é baixa. Pra combinar com o seu nível. Aê, cuzão. Você deu vacilação. Minha caixa é preta porque eu tô em modo avião. Fora da caixa. Somos pensadores. E é por isso que eu não tô nos bastidores. Mas sabe que eu trouxe a rima de verdade. Tipo caixa de ferramenta. Eu arranquei os motores. Ah! Você arrancou os motores. Você falou dos bastidores. Fora da caixa. Você traz suadores. Só que eu não trago a caixa. Eu trago o baú do David Jones. Não, não. Isso você não traz não exata. É David Jones porque sua rima é pereza. Falou que tá na altura. No improvisado. Senta no avião e eu tô com o teleguiado. Mas não derruba o blindado. A recusão. Pra mim, você é um frustrado. A caixa é de ferramenta realmente. Porque eu sou a chave de fenda. Que abriu a merda da sua mente. E eu tô na rua. E eu sou uma chave Philips que vem fechar a sua. Você pode ser o David Jones. Eu trouxe um balde, não. Trouxe um jardim das flores. Ah! Vem bem que nós estamos a mil. Batalha da Norte, o centro de Sampa. Daquele jeito, mostra o meu parceiro que você vai mostrar quanto sangra. Aqui não tem espaço pra cabaço. Por isso mesmo, você espanqua. Aí cabaço, você não venceu o capitão. Vou matar o tescapanga. Demorou? Você sabe que eu já faço frio. Se o blackout já tá na sua frente. Você já sabe, vai te destruir. Você falou que não é local de cabaço. Só que eu já faço frio. Que isso daqui não é local de cabaço. Só me responde o que você tá fazendo aqui. O que nós faz aqui? Nós é MC. Nós vês eliminar esses otários. E já deu pra ouvir. Que você mandou os capanga. Os capanga vai pro céu. E os otários vão perder pra gangue do Edelwell. Então sente o dote. Senta aí, mano. Isso é batalha da noite. Se você não entendeu. O fraco vira forte. E aí, Edelwell. Eu sou da gangue do Coyote. E corre igual o Papa Légua. Meu time nunca foge. E nós não perde trégua. Ué, rapaziada. Cadê o capitão Prado? Titanic afundou. Capitão fugiu do barco. Não. O capitão não fugiu. Ele tá ali do lado. Isso todo mundo viu. Fraco igual você. Hoje tem que se foder. Ataca quem tá aqui. Não quem não pode responder. É o mesmo que ataca você. Que tá aqui em cima. Mas não sabe nem como me responder. Por isso mesmo. Agora eles morrem frustrados. Um, dois, três. E o próximo é o Prado. Tá ligado? Que eu sei que cê apanha. Você falou Edelwell. Cê Edelwell. Você nunca me ganha. Já que cê fala de gangue. O Blinkout que já mata os famosos na norte. Então hoje o Edelwell. Pede pra gangue do Black no drop. Gangue do Black no norte. Mata os famosos na norte. Infelizmente você não acertou esse drop. E agora é a hora do corte. Pega a lâmina. Tá ligado? Que agora eu mando bem. Ele faz um drop no beat. É a pena que eu faço também. Ei, 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 ei. E mais em três, dois, um. Amor é amor. Romance é romance. Você hoje não empreendeu. Que drop no e-punch. Caralho. Eu vou mandando e é sempre cadeira. Tá com o Prado e o Zap. Fica aí lá, bomboneira. Cala a boca, Riquelme. Pra mim, cê é o mais frustrado. Se drop no e-punch, avisa o parceiro do seu lado. No momento, tá fudido. E vai sair falido. Cê mata os famosos, mas nós é reconhecido. Reconhecimento depende do olhar da pessoa. Vocês tão falando muito, só que cês não tão mandando uma rima boa. Vocês vão ser diferentes. É três, dois, um. Nem vou amassar que você já morreu igual nenhum. Faça o que chegar e eu... É isso, rapaziada. Foi exatamente uma hora reagir na batalha de rima. Então tá ligado no projeto 60 dias reagir na uma hora de batalha de rima. Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui. Tamo junto. É nóis. Falou.